E o Theise irá receber um ambiente subaquático e novos répteis voadores com grandes novidades e também criaturas aí novas junto aí com um grande apex bem aguardado pela comunidade. Mas se você não conhece ainda essa história e essas novidades, se inscreva aqui no canal porque ajuda demais sempre trazendo pra vocês todos os updates e atualizações do Theise e também sobre outros jogos aí com o tema de dinossauro que é o nosso tema preferido. Então bora lá acompanhar tudo que a gente já tem sobre esses ambientes e criaturas aí do Theise. E primeiramente pra gente começar falando sobre o ambiente subaquático que foi apresentado lá no DevBlog37 trazendo grandes novidades principalmente visualmente uma arte bem bonita chama bastante atenção aliás muito interessante também envolvendo toda a arte como foi composta. E também com Recife né que vai ser adicionado futuramente corais floresta de alga deixando muito mais vívido né o ambiente subaquático do Theise e pra quem lembra aí do Legacy né lá não tinha praticamente nada né era só o mar lá e praticamente um fundo vazio sinceramente até me incomodava um pouco né principalmente pelo padrão do Theise mesmo no Legacy com gráfico bem elevado. Também vai ter formações rochosas né onde os pterossauros aí vão poder ficar no meio do mar né então isso é bem interessante dando aquele ar de documentário principalmente envolvendo na questão de adições de biomas né que a gente já sabe do bioma do oceano que vão ser praticamente Recife né os corais também né entre outras questões que possam ser adicionadas como foi dito pelos próprios desenvolvedores né. É um bioma que com toda certeza dá pra ser bastante diversificado principalmente envolvendo em criaturas né que vão ser adicionadas até mostrado lá na arte o Bipiossauro né o Deino também né que já estão no jogo né então é bem interessante são criaturas aí aquáticas né semi aquáticas também né como outras criaturas que serão adicionadas futuramente principalmente o Espinossauro né. Tem uma arte que mostra o Espinossauro meio que mergulhando bem fundo né então isso possa ser um sinal de que o Espinossauro vai conseguir mergulhar distâncias bem altas né até tendo um fôlego um pouco mais elevado né com toda certeza isso também vai ser implementado nas mutações né não só com ele com o Baronyx também né com o Sucumimos e outras possíveis criaturas que é mostrado também nos NPCs lá que foi meio que jogado pelos desenvolvedores né mostrando ali muito que parece ser o Preciossauro né algumas espécies de peixes diferenciadas. Também de tubarões mais primitivos aí uma espécie que bem parecida até com os Espinossauris é o Preciossauro também o Mosasauro né quem sabe essas criaturas aí que estão sendo dita como NPCs não cheguem no Tease acredito eu que possa acontecer né quando o bioma chegar mas é um bioma também que vai demandar bastante trabalho então muito possivelmente pelo que a gente já vem de indícios no Tease vai ser um bioma que vai ficar bem mais pra frente quem sabe também até num novo possível mapa né o Gateway a gente já sabe que tá sendo atualizado recentemente recebendo várias questões principalmente construções humanas que é um dos focos principais mas com toda certeza esse bioma aquático vai implementar demais e pra gente fechar esse assunto mostrando também criaturas jogáveis que a gente já tem um pequeno spoiler ali do que a gente também já sabe que vai chegar né que o Bipossauro que já chegou ao jogo o Pterodon também já está no jogo dentro também o Espino né que a gente consegue ver a sua característica ali sombra né também a gente consegue ver um humano usando um traje de mergulho então muito possivelmente os humanos vão ter esse tipo de traje de mergulho e tudo mais você vai conseguir trocar então vai ser bem interessante a gente já sabe também que os humanos estão bem adiantado na questão de mecânicos e tudo mais vão poder utilizar armas e é um ponto que vai chegar no Tease né a gente vai ter que conviver com isso. E pra gente falar também sobre o ar e o céu do Tease né do Tease Evrima um ambiente pouco explorado também assim como o ambiente subaquático no Tease agora no Evrima que está sendo mais representado com algumas criaturas como Pterodon que já está aí há um bom tempo praticamente quase do começo do Evrima né recebeu várias mudanças e atualizações está recebendo também mecânicas agora atualmente então é uma espécie bem legal que já sofreu também com a estamina mas agora melhorou um pouco. E também o Pterodacho né que atualmente é mais uma Yá o famoso Bolt né só você achar uma carcaça ou matar outro dinossauro que ele já vai aparecer e pode acabar até te derrotando porque está com dano até ao meu ver bem alto mas é uma criatura também que imprimenta aí os céus do Tease. Mas é claro que o rei de todos esses o que vai ser mais impactante muito esperado é o Ketsou 4 né que eu já fiz um vídeo especial comentando sobre ele vou deixar aqui no card pra vocês assistirem todas as informações possibilidades de tratamento imagens que a gente tem principalmente a sua arte conceitual porque é uma espécie que não está sendo tão explorada assim principalmente envolvendo a lista que a gente já tem de dinossauros aí que estão para chegar. E pra gente comentar também sobre essa lista de dinossauros futuros o mais próximo que pode ocorrer de frequentar esse ambiente aquático é o Baryonyx que já está na lista de espera muito possivelmente quando chegar aí o T-Ceratops, o T-Rex, o Maia e também o Diablo ser finalizado. Aí com outras criaturas que a gente já tem também como o Kentrossoro, o Oviraptor ele também será trabalhado ou quem sabe também já não esteja sendo trabalhado assim como o Alossauro foi uma grande surpresa e também a gente pode citar o Espinossauro que é muito aguardado pela comunidade ele chegando com toda certeza ia causar o grande alvoroço ia aumentar bastante o número de jogadores e pessoas querendo jogar o Evrima. Mas eu vou ficando por aqui um vídeo bem completo explicando a questão do ambiente subaquático que ainda não tem data de lançamento infelizmente nenhum resquício aponta para isso e também sobre criaturas aí que vão cercar o ambiente dos céus do T-Rex e principalmente o Ketsuo Klaus que também ainda não tem nenhuma espera nem está na lista de possíveis novos jogáveis. Mas eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado e se divertido, comenta aqui embaixo sua opinião se você gostou desse ambiente subaquático, se você achou interessante o que poderia chegar ali, aquelas criaturas como NPCs ali, qual mais outro você adicionaria e também na questão de voadores, qual outro réptil voador que você gostaria que chegasse ao T-Rex, é bem interessante, quem sabe os desenvolvedores não estão aí assistindo o vídeo e também lendo os comentários. Mas é isso aí, obrigado por ter assistido e falou!